Um simples atestado médico pode revelar a falta de ética de certos trabalhadores. Comprar justificativas para faltar ao emprego também é um ato de corrupção. Um conflito fora da ordem que costuma acabar na justiça. Ai, esse jeitinho brasileiro. Eu fiquei doente, só que eu fiquei em casa, fiquei com preguiça de ir no médico. Passei na Praça da Sé e comprei um atestado. Há quem enxergue nisso algo sem grandes consequências, mas na verdade é um ato ilegal. Fiz errado, cometi um erro, não faria de novo, mas eu fiz, entendeu? Será que é assim tão fácil conseguir um atestado falso? Os nossos produtores foram ao centro de São Paulo e encontraram esse mercado ilegal. Um dia só é quinta, se for dois dias é quarenta, se for três é cinquenta. Cada dia que aumenta diminui o preço que a ampolla é só. Há poucos metros, eles conseguiram com mais uma pessoa. Quarenta reais por dois dias de atestado. O papel é timbrado com o emblema da Santa Casa de São Paulo. Bem assinado, carimbado e com o CID, o Código Internacional de Doenças. É um boletim, a infecção, não está em fazida. A que vale é a primeira data do dia 16, né? Dois dias? É. Segundo o artigo 482-A da CLT, apresentar atestado médico falso para ter afastamento do trabalho constitui um ato de improbidade e pode causar demissão por justa causa. Se foi constatado e foi provado que o trabalhador comportou-se de forma desonesta, basta um ato faltoso para romper o contrato por justa causa. Se a empresa conseguir provar que aquele atestado é falso, então a justiça corrobora, confirma o ato da justa causa que a empresa deu a ele. Foi o que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma ex-funcionária de uma empresa de telemarketing falsificou um atestado para justificar a falta ao trabalho. A falsidade foi descoberta e ela foi demitida por justa causa. A ex-funcionária entrou na justiça questionando a dispensa, mas os magistrados confirmaram a falsificação e mantiveram a decisão da empresa. Entendemos que também constitui crime e aí vai depender do juiz dar notícia desse crime para o órgão responsável. É um ato de interesse público, não se trata de interesse privado, que a parte deveria levantar ou não levantar ou não. Se constatou o delito, a obrigação da autoridade é dar notícia à autoridade competente. Um dia só é 30, se for dois dias é 40, se for três é 50. Cada dia que aumenta diminui o preço que é uma polissão.